Música Estamos na Ponte da Pombeira, é uma ponte que liga os concelhos de Ferreira do Zezer a Vila do Rei e é uma estrutura que atravessa a barragem de Castelo de Bode. Esta ponte tem um desenvolvimento na ordem dos 400 metros. O tabuleiro está assente em 19 alinhamentos de pilares. O arco central da ponte tem um desenvolvimento na ordem dos 240 metros. A DSL iniciou os contactos com o Ulma ainda antes da data de consagração desta empreitada, o que permitiu ter alguma folga para se obter uma solução que permitisse o acesso a toda a parte inferior do tabuleiro para se executarem a maior parte dos trabalhos que também estão localizados. Música A solução desenvolvida pela Ulma trata-se de um andaime com 12 metros de largura e montado em 19 vãos com aproximadamente 20 metros de extensão. A Ulma desenvolveu também solução para a cofragem das vigas carlinga e dos maciços de petão armado. Música Durante o desenvolvimento da solução técnica, tivemos, entre outros, dois fatores muito importantes no dimensionamento. Por um lado, o vento devido à posição geográfica e à exposição em que se encontra a própria ponte, sobre o rio, a 56 metros de altura. Por outro lado, a própria capacidade de carga do tabuleiro, que nos restringiu no posicionamento de ancoragens para a suspensão do andaime. Devido ao reduzido espaço em estaleiro, a Ulma teve que fragmentar o envio de equipamento em vários transportes, ainda assim permitindo sempre a montagem de um vão por semana. A Ulma apresentou uma solução técnica bastante interessante, com recurso ao andaime multidirecional BRIO, todo ele suspenso na estrutura do tabuleiro. Durante o estudo da solução, foram tidas diversas reuniões, onde a Ulma conseguiu incorporar todos os inputs que lhe foram sendo solicitados, tendo a solução final resultado no andaime, com uma geometria que permite amplas áreas de trabalho, com o mínimo de interferência e incompatibilidades com a geometria da estrutura existente e da geometria da estrutura futura. A coordenação entre a logística, a montagem e a VSL, permitiu que a Ulma aplicasse 280 toneladas de andaime multidirecional BRIO, cumprindo todos os prazos estabelecidos. A Ulma fez uso àquelas que foram as boas experiências que tivemos no passado, sendo certo que contaremos novamente com a Ulma para experiências futuras.